Ele mesmo, caralho, é DJ Bill, o rei da putaria Eita, a metralha dos baile, sou o Mandelão A nossa história de amor é alucinação Para as noites de france no horário de verão Rima natural, noite tropical Rima natural, noite tropical O soco no tabu, cê tem tua buceta, soco no meu pão Ouvindo, ouvindo da sopa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, os caras dizem, mas quem me deram É só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile de favela E só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca No baile de favela DJ Bill, caralho, é da parela, entra aí A nossa história de amor é alucinação Para as noites de france no horário de verão Rima natural, noite tropical Rima natural, noite tropical O soco no tabu, cê tem tua buceta, soco no meu pão Ouvindo, ouvindo da sopa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, os caras dizem, mas quem me deram E só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de favela E só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca No baile de Fave